Calma, bora. Kenzie, tu tem que fazer isso deitado com a musculatura relaxada? Pô, Nilzeira, pior que é true, mano. E eu não tô nada relaxado aqui, né, mano? A gente ganhava ali, né? Ganhava aquilo ali, não ganhava? Eu também acho que ganhava, só que eu comprei sozinho, mano. Tá ligado? Eu real morri, velho. Eu vi. Relaxa, só. Nossa, eu joguei muito mal, mano. A hora que você chegar aí, nós usamos o flash agressivo. Eles gastaram algo? Não, não. Eu só botei mesmo. Vou só fazer o clearzinho aqui. Acho que é o tempo de você chegar, mano. Ó, Jimmy. Ó, eu quero comprar isso aí. Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí, tô aí. Eles em flash graves? Deve ter não, mano. Não sei se é nosso não, viu, velho. Ele deixou pra fora já, pô. É nosso, é nosso. E o de cima lá? Será que eu posso ou nós vai bot? Vamos lá, foda-se. Então bode, então bode, então bode, então bode, então bode. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou literalmente foda-se. Vamos matar essa Diana, vamos matar essa Diana. Eu literalmente foda-se. Nossa, é o Tuts? Dizou e agora que eu fui ver. É. Nosso Tuts é bom, hein, mano. Ele esperou estunar pra dar o quezinho, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Foda que se ele tiver smite, ele já pegou, tá ligado? Mas se ele não tiver, a gente pega, pô. Ele tá terminando lá em cima aqui, ó. Vai lá, vai vir só o rastro. Eu não vou parar não, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar, não vou parar. Ele dá show a parede, deixa quieto. Será que a gente mata? Será que a gente mata? Eu vou cair daí, vai esse cara agora. Eu não quero deixar ele pegar a suave não. Eu tô telando, eu tô telando. Eu vou deixar ele pegar a suave não, eu não vou deixar ele pegar a suave não. Eu posso ir aí, mano, pra evitar dar merda. Matou? É isso, Dino. Ela tá aí, ela tá aí, ela tá aí. Vem, 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 se ela pular, vem, 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 vem. Eu te salvo, eu te salvo com guardia. Só sair correndo agora. Só sair correndo agora. Ah, velho, dava pra imaginar que ela ia fazer isso, velho. Mas não tinha como você desviar, eu acho. Se eu andasse pra cá, ó, eu morri aqui. Se eu andasse pra cá, acho que dava. Cortou o cabelo, Marquinhos, não, cortei não, pai. É que eu tô com uma bolsa térmica aqui na nuca, ó. Eu botei o cabelo por cima. Acho que você pode, velho. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Mano, aquela tia, ela te deu muito ano no top, né, mano? Mesmo que eu estou exaustando ela, foi estranho, velho. Ai, velho, trolei, vixi. Marquinhos, manda o salve da visita. Falando que cheguei pra te fazer uma massagem no pescocinho. Sem capa, brinde. Só na proteiragem, obviamente. Eu não vou te deixar morrer, Marquinhos, não vou te deixar morrer. Eu não vou te deixar morrer, Marquinhos. Eu não vou deixar você morrer, seu viol. Você vai morrer, Marquinhos, mas eu vou vingar o seu corpo, Marquinhos. Boa, boa, boa. E respondendo o VH lá, mano, ele pediu dica de jungle, mano. A melhor dica que eu te dou é o seguinte, VH. Traça um plano de jogo, tá ligado? Um plano de fire, mano. Por exemplo, esse jogo eu startei Red, Golem, Galinha, Lobo, Blue, Saco. Então eu sempre tô farmando de cima pra baixo, de cima pra baixo. Então eu sempre tô respeitando esse meu ciclo. Joga pelos objetivos, mano. E tela o mapa o jogo o tempo inteiro. Você tem que fazer tipo o salve do Faker, mano. Telando tudo. Tela tudo, tá ligado? Igual eu telando aquele top, ó. Flashou. Já tava telando aquele top e vi do R. Nem vi no mid. Matei mid de revésgueio. Você tem que ficar jogando telando tudo. Por que que eu dito aí sendo que eu tava em cal com você? Acho que é porque você achou que eu tinha mudado. Não, não. Eu tava falando. Eu tava falando aqui. Eu vi aqui. Eu tava falando aqui. Mas pior que eu telei a situação e vi que era bom, tá? Mano, eu tô sendo louco aqui, David. Será que você... Você deve estar acostumado já, né? Assim que é de ler. Mano, mas pior que tipo... Eu sempre joguei assim e eu ia tá lá e foda-se. Eu ia, eu já ia tá lá. Se o cara quiser acompanhar, acompanhou. Se não quiser, vai resetar. A única coisa que muda agora é que eu acompanho sempre. É, tá ligado? Pô, aquele bot nós defende. Não defende não, mano? Não, aquilo lá não cai não, pô. Eu tô descendo também, Jimmy. Só que só depois do sapo pra ter, mano. Tô descendo, Jimmy. Posso ir? Como que ele não quer nada? Olha o que eu tô fazendo. Olha o que eu tô fazendo. Olha o que eu estou fazendo. Tá me telando. Tô segurando a wave? Não, não, não. Eu vou parar o meio desse, cara. Para, 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 Jimmy. Cuidado. Parei, 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 parei. Parei o B. E eu falei que ia parar o B nesse cara? O Jimmy é louco, mano. Mas parou, né? Eu falei. Parei, eu perdi ele. Eu vou acompanhar aí. Tô colando, tô colando. Peguei o dragão, tô colando. Olha lá, tá sem mana aqui agora. Tá sem mana debaixo da torre. Vai fazer o que sem mana debaixo da torre? Ai, meu Deus. Tomou aquele R. Vai morrer, cara de sapato. Que ganha toda essa assistência? Morreu, cara de sapato. Só uma assistência dessa, PPRT. E se a gente tá aí, velho, cara? Tipo, você que foda-se. Eu vou lá na casa dela e pegar meu cachorro. E vou chamar a polícia. Que cara bom, velho. Eu vou ultar ele pra matar mais ninguém. Porque minha ult não mudou porra nenhuma. Eu ulto, Jimmy? Será que eu não sei? Eu ulto aí, cara. Matou um, você matou um, você matou um. Matou a Nami ali. Eu tenho as hastes nesse cara. Eu ulto, será? Ulto, ulto, ulto. Ah, não, 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 não. Marquinhos, quer vir aqui? Com certeza. O cara me fuzilou, velho. Boas ônhas. O Varos vai tankar o Qzinho pra você. Bom dodge. Pode falar, pode falar, pode falar. Agora você vai falar, agora você vai falar. Você é muito bom no League of Legends, mano. No cartão, né, mano? As bolinhas, as bolinhas eu não erro. Eu já falei que você é bom com esse boneco. Sabe quem que me salvou nessa play também, galera? Arru na caça voraz. Arru na caça voraz. Os caras perguntam por que eu prefiro caça voraz que a de CDR na ult, ó. Ela me salvou aqui agora, ó. Nossa, olha o Toots, mano. E o Jimmy, né? Nossa. Mais o Toots, mais o Toots, mais o Toots. Deixa eu nascer pra não retomar o foda-se. Dá pra dar, dá pra dar, dá pra dar, dá pra dar. Eu não sei quem foi pior. Esse cara tem que morrer, mano. Eu vou dar visão. Vai, 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 vai. Dê visão. Esse cara tem que morrer, velho. Ah, tá. Mano, eu não sei quem foi pior. Ah, eu perdi o Arauto. Esse time dos caras. É mesmo, velho. De quem que foi o pior time, mano? Caralho, esse time foi podre, mano. Os dois, né, velho? Você pega a visão dele. Será que você sabe? Mas tem que ser insta, assim. Tem que ser insta e a gente... Ah, ela errou o quezinho, tá assim. Aham, fiz a boa. No outro, no próximo. Tem que desviar do próximo também. É assim que ela só morre, tá ligado? Só fazer. Freebaron, hein, mano? Não perder dois botes, mas não dá pra ter tudo na vida. Dá nada, dá nada. Ixi, pode pegar. Se quiser outra ali, se ele quiser até três também, pode pegar. Pronto. Caralho, mas você acha que tá assim, fácil assim? Ah, pra eles não, mas pra nós sim. Ai, Jimmy. Trô, ziquei. Essa música que o Marquinhos tá ouvindo é muito antiga. Ai, Jimmy, o cara vem querer pagar de folgadinha aqui, tentando me parar, mano. Nossa, tomou... Deu duas bolinhas nele, duas bolinhas nele. Foi uma praticamente, mano. E um. Caralho, meu. O cara só foi embora. Tô muito forte, galera. Muito, muito forte. É que eu fiz Rabadon também e ela tem zero MR, tá ligado? Não dá nada, não. Eu vou voltar, Jimmy. Ele não morre, velho. Nossa, morreu. O Saiyan pega. Habit! Olha a Name de Rabadon, que gracinha. Fala, cabelinho. Pegou? Tadinha, ela tá presa, mano. Olha que gracinha a Name de Rabadon, velho. Ué, barra o nosso isso aí, tá? Aham. Nossa, a Name tá real de Rabadon, agora que eu fui entender. Ah, mano, olha onde o cara passa, mano. Na moral, que porra é essa? Nossa, usei... Usei as olhas na pernada dela, mano. Ela morreu, ela morreu. Nossa, o cara deu heal. Pois é, flashou. Eu uto, eu uto. Não, né? Não precisa. Não sei, mano. Eu tô conseguindo... Nossa, que susto, velho. Boa ult. Caralho, velho. Consegui ainda deixar o cara em base, pelo menos. Tá bom. Tô aqui, tô aqui. Nossa. Eu trollei, Jimmy. O que que esse cara fez, velho? Eu trollei, velho. Nossa, mas debol pra caralho, pô. Debol pra caralho. Mano, eu apertei R na cara deles, ult da Camille cancelou meu R. E debol pra caralho, velho. Jogou pra caralho. Os caras desesperou pra me cancelar. Nossa. Pior que esse cara aí fuzilou muito, mano. Boa tarde, Marquinhos. Boa. Satisfação estar vendo essa garota aí avançada. Nossa, caralho. Ele jogou muito, velho. Jogou pra caralho, mano. O cara jogou pra caralho. Você viu o que ele fez? Ele jogou pra caralho. Jogou muito, velho. Nossa. GG. Caralho, seu break é muito forte, velho. Pra caralho. Essas ult, assim, da time. Mano, sério. Se eu literalmente chortou, você partiu o time dos caras inteiro no meio, velho. É, isso é paia, tá ligado? Inteiro, velho. Inteiro. Esse cara não tem zone, mas ele perde metade da vida. Pog, 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 pog. Well played, hein, mano? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.